A visão tem sido muito positiva para nós, ainda ontem estive reunida lá com a minha equipa e falámos mesmo sobre isso, os resultados que temos tido de ano para ano, realmente só a nossa melhor ferramenta de marketing para demonstrar o mercado maderense que é qual é a rama, é uma empresa realmente segura, profissional e idónea. Uma vez mais estamos aqui para distinguir um cliente nosso, desta vez o restaurante Summertime, na Estrada Monumental, onde adquiri aqui o estatuto de placa de prata, tem uma pontuação acima dos 75% e para nós, para toda a equipa da Qualyrama, essencialmente também para a equipa do próprio restaurante, é um grande orgulho estar aqui hoje para atribuir este prémio. O que é que distingue? Falou agora de uma medalha de prata, como é que têm sido os outros galardões entregues? Os outros galardões, a maioria, penso que este ano entregamos cerca de 30 placas deste ano de prata, falando das prata, nós temos os tipos de níveis, o prata e o ouro, mas aqueles clientes que nós já tínhamos em algum tempo no nível prata, isto é melhorado bastante, então este ano estamos satisfeitos porque também temos entregue muitos galardões no âmbito do ouro. Aqui o Summertime está no prata e esperamos talvez para o ano, conseguimos vir cá entregar a prata de ouro. Esta é uma visão crescente por parte dos vossos clientes, mas eles também sentem-se algo pressionados por parte dos clientes deles em ter uma certificação de qualidade? Sim, cada vez mais nota-se isso que os clientes vêm até nós pedir-nos ajuda porque da parte deles, os próprios clientes direitos que eles têm também começam e já vêm exigindo estas áreas, não só na área da segurança alimentar, mas noutras áreas que nós também trabalhamos. Isto faz todo o sentido, porque assim nós sentimos que realmente estamos a trabalhar todos para o mesmo. Eu defendo sempre um objetivo que nós temos aqui com a Lei Ram, bem presente na região Autónoma da Madeira, que é incrementar a qualidade na região, não só na área da segurança alimentar, mas também na área do atendimento, na área da qualidade, na área de serviços. Nós defendemos muito isso e provei disso e que realmente nós sentimos que os clientes que trabalham connosco confiam em nós, sentem uma melhoria no dia-a-dia das suas atividades, seja a restauração, seja a hotelaria ou a panificação, as áreas que nós temos muito diretamente ligadas. Nath Caires, o seu estabelecimento recebe o João Galardão que distingue a qualidade alimentar, é também uma exigência por parte daqueles que o visitam? Sim, sim, claro, é uma exigência que os clientes quando vêm até nós, pontos que também querem que estejam classificados na higiene e na segurança alimentar. Pelo que se apercebe, quem é que é mais exigente, o cliente madeirense, nacional ou os estrangeiros? Os estrangeiros olham muito para as limpezas, para as suas coisas todas e a gente também quer, cada vez mais, a gente quer dar uma limpeza, quanto melhor, mais a solução. É assim que a empresa procura-se diferenciar também num mercado que está bastante vasto? Exatamente, esse está vasto e a gente tem tentado sempre andar cada vez melhor, cada vez para a coisa e pronto, como a Sônia disse, e é verdade, cada vez as pessoas exigem mais das coisas da higiene e segurança alimentar, aqui na zona, penso que não há muitos que têm o serviço da higiene e segurança alimentar, penso que há poucos. Obrigado. 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 Obrigado.